Olá, pessoal! Mais uma inspiração aqui para o canal. Trouxe o lacinho catavento duplo na fitinha número 5, usando o gabarito aqui de 6 cm. Olha só que delicadeza! Gente, eu trouxe porque tinha muitas meninas pedindo bastante para trazer ele pequenininho. Então, eu trouxe ele assim na faixinha. Olha só, lindo, né? Aí, trouxe esse outro tom aqui, que é o salmão. Opa! Nessa parte aqui a gente tem que ter cuidado, tá? Pra não... Ó, trouxe esse outro aqui, ó, que delicadeza. E vamos fazer agora no canal esse tom aqui, tá? Belíssimo! E lembrando, gente, que dá pra fazer ele parzinho, ó. Já fiz um aqui no bico de pato. Esse aqui eu coloquei o de 5 cm, mas o de 6... O de 6, não, de 4,5 dá certo também. E ele ficou assim, bem delicado, tá? Ó, ficou lindíssimo. Então, dá pra você fazer parzinho. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado mais dessa inspiração. Se você já gostou, já deixa o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, pessoal, para fazer esse laço, eu vou usar a fita número 2 para o acabamento. Vou usar a fita número 5, aqui eu já trouxe a medida exata que eu vou usar aqui, tá? Fita número 5, um pedaço com 35 cm, certo? Para a meia de seda, ó, tirei 12 cm aqui e vou usar esse aqui que é o cor de pele. Aqui a gente já vai fazer, ó, a faixinha, puxo assim, ó, vou puxando. Conforme puxa, ele já vai, ó, virando a lateral, ó, dessa forma, você puxa até ele ficar bem firme. Deixa eu virar aqui, pronto, porque esse detalhe aqui fica para dentro e a gente usa ele assim, ó. Aqui já está bom para mim. Vou usar esse cabareto aqui de 6 mm, 6 mm, não, 6 cm, tá? E vamos lá fazer. Super fácil, tá? Ó, vou começar aqui de baixo. Aqui de baixo. Vou deixar 1,5 cm aqui na pontinha, ó. Pronto, 1,5 cm. Primeiro, vou prender aqui de lado assim, e vou pegar aqui, ó, já tá aqui embaixo, passo por cima assim de lado, depois passo por trás reto, assim, ó. Por enquanto é reto, né? Aí passo novamente por cima, que já é o lado da outra que já tá, e passo aqui por trás. Agora é a hora de só organizar essas partes, tá vendo? Tá vendo, ó, você pode ir puxando assim, que vai dando certo, tá? Até ela se organizar, ficar tudo bem justinho aqui no gabarito. Ó. Aí você prende, e vou arrumar só a pontinha aqui de baixo, ó, que ela tem que ficar um pouquinho mais de lado. Pronto, gente, é só isso. Embaixo fica assim, e na parte de cima fica assim, ó. Aqui, para o alinhavo, a gente vai dar oito pontinhos, tá? Ó, vou começar daqui de cima, o primeiro pontinho, ó. Um. O segundo pontinho eu já vou subir aqui por trás, já nessa fitinha aqui de cima. Dois. Agora, o terceiro ponto, vem bem aqui assim, ó, pra prender o finalzinho da fita, ó. Três. Tá vendo, ó? Vou subir agora. Quatro. Saiu torto o ponto. Quatro. Cinco. Ó. Ó, o sexto ponto, eu preciso prender aqui, já, ó. Não precisa prender esse aqui, mas eu prendo esse aqui, ó. Seis. Sete, já aqui, ó, no finalzinho. E oito, já subo aqui, ó. No final de tudo. Oito. Tiro aqui os bitinhos de pato. Olha só como ficou. Agora, eu vou puxar, tá, ó. Aqui, quando você for puxando, aí você já puxa e vai arrumando, tá? Pra ele ficar tudo organizadozinho. É, como ele é duplo, ele fica tipo que um volume de fita, sabe? Então, o ideal é você soltar novamente, puxar de novo, ó. Até ele se adaptar no... As partes bem certinhas. Arruma. Pronto. Agora que eu vou dar três voltas. Eu vou finalizar aqui embaixo. Pronto. Viro aqui novamente e dou mais uma organizada, ó. O segredo é só arrumar o lacinho quando você já tiver para dar o arremate, tá? Quando você puxa, na verdade, antes de você arrematar. Agora aqui, vamos fazer as pontinhas. Só dobra aqui, ó. Fez uma, já vem o selo. Na hora de selar, também tem que ter cuidado. E vou fazer agora o outro lado. Dobro bem certinho. Tem que estar bem igualzinho, tá? Já vou fazer aqui a outra pontinha também. Tá? Pronto. Já está tudo ok. Agora eu vou aplicar na faixinha. Pronto. Pronto. Não precisa colocar muita cola, tá, gente? Para você não estragar a sua faixinha. Aqui eu espero secar um pouquinho. Pronto. Sequinho. Vamos agora para o acabamento do meio. Tá? Vou usar aqui a fita número dois. É outra parte também que você tem que ter muita atenção, tá? Para o laço sair perfeito também. Que é a finalização do laço. Tá? É que é mesmo que você abô... Como é que se fala? A cereja do bolo, tá, gente? Ó. Colei. Tá aqui, ó. Tudo organizado a faixinha. Vamos dar duas voltinhas, ó. Segura bem, tá? Para não repuxar a faixinha. Organiza a lateral bem e passa um por cima do outro aqui. Olha só, isso aqui é a cereja do bolo, gente. Deixa eu só arrumar aqui para não cortar, né? Um bom acabamento, tá? Você tem que oferecer para os clientes um bom acabamento. Então, tem que ter muito cuidado. Pronto. Não pode ter muita cola, tá? Agora eu vou arrumar a faixinha, que ela fica assim, é toda tossida. E arrumo aqui mais alguma coisa, que acaba bagunçando na hora do acabamento. Mas é isso, olha só o resultado. Fica uma faixinha charmosa. Muito delicada, gente, ó. No tamanho de 6 centímetros, né? Que é o tamanho lá do gabarito. E olha só. Que delicadeza. Que fofura, né? E olha só o resultado. Temos aqui os três pontos, né? Que é o... Esse aqui é marrom. O lindo. Esse salmão. Salmão. E o rosa. O rosa é muito perfeito essa cor. Eu amo essa cor. Então, gente, essa foi minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Se você gostou, deixa o seu like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!